Fala galera, estou começando mais vídeo para vocês e com vocês, bom galera, vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal Desculpa que apareceu o fim, é por causa que eu morri, tá? Mas só vou ler de novo, então reparem Então, vídeo de hoje, vou jogar Granny, não sei como eu falo no direito, vou jogar pela primeira vez com vocês Então, desculpa se não tá aparecendo a tela, mas é por causa que, né? Só deu pra aparecer isso mesmo, por causa que é um aplicativo que eu achei Bom, eu vou jogar Granny e eu vou jogar assim até terminar a fase, que tem 5 dias E tipo, andei dando uma treinadinha antes, só pra não entrar aqui sem saber nada, assim, né? E eu vi que ela é bem rápida, ela escuta tudo, 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 tudo Mas então agora eu vou só sair correndo e já é, deixa eu arrumar um brilho aqui Ah, e eu já tô enviando vídeo pro canal, vai sair depois desse, então se vocês ainda não olharam Vão lá e olhem, tá bom? Não terminou a educação básica, que vai do ensino infantil ao médico Não acredito Vocês viram que, tipo, não dá pra ver ela ainda Ela só corre e daí, tipo, do nada ela aparece É muito estranho isso Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, é só vocês dizerem aqui pra mim, tá? Antes eu vou dizer pra vocês deixarem o like, se inscrevendo no canal E se vocês não forem inscritos aí, se vocês já são inscritos, vamos dizer aqui pra vocês Mandem pra 5 amigos de vocês, porque eu sei que vocês devem ter muito mais do que eles Mas mandem pra 5 Na verdade eu vou fazer pra 2, mandem pra 2 amigos de vocês A Granny, tá? Granny, Granny Meu Deus Mandem pra 5 amigos de vocês, ou 2, vocês que sabem Mas por favor, divulguem o canal, botem nos seus stories, tá bom? Vamos lá Bora, tô no terceiro dia já Ai, vai dar anúncio Nossa, tá muito alto Nossa, tá muito alto Nossa, o que que eu... Tá, calma aí, gente, que eu fiz uma cagada aqui Mas eu já tô voltando pro jogo Vamos lá Bora lá Meu pai tá gritando aqui atrás De fundinho É que assim, como eu não vou colocar música nesse vídeo Tem meu pai gritando, que é como se fosse um som pros ouvidos de vocês Pode gerar nas Serras do Sul Devido ao avanço de uma massa de ar seco e frio Eu tô com um pouquinho de medo Mas tá bom Tá, toquei o vaso Tá gravando, o vídeo já tá com 2 minutos É muito... dá muita agonia assim E se vocês gostarem de jogar esses jogos de terror Eu posso jogar outros assim Ou qualquer jogo Vocês podem me dizer que eu abaixo E daí eu jogo com vocês, tá bom? Eu abaixo e mostro jogando Bora lá Ela largou uma armadilha ali Eu tô escutando Ela acha que eu sou surda Desgraça Olha ali, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Ela largou duas ainda Que veia abusada Hum, vou contar pra minha mãe Então onde é que uma veia faz isso? Uma avó faz isso? Não sei nem se ela vai fazer Tá, tá, tá bom Tá bom, tá entendendo tudo Eu tô num quarto Daqui a pouco ela vai vir Eu imagino Acho que ela tá por aqui Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Ai, eu vou arriscar Tô nem aí Se eu morrer é só mais uma vez Eu ainda tenho dois dias Ai, eu derrubei o cabide Gente, eu não sei pra onde eu Não sei pra onde eu vou Eu acho que eu vou ir pra aquela Ai, ela tá vindo Eu acho que eu vou pra aquela portinha ali do lado, sabe? Ali lá desse portinha Tem uma portinha E daí ela leva ela lá pra um outro quarto Assim, lá pro porão Alguma coisa assim Eu acho que eu vou entrar ali Ó, ela entrou lá naquele buraco Tomara que ela fique lá Vai, vai, vai Não Será que se eu consigo... Nossa, ela tá vindo melhor que isso aí Tá, eu vou esperar um pouquinho, gente Daí eu vou sair daqui Eu só quero abrir essas gavetas Ela largou uma armadilha Velhinha, desgraça Saí, não tão com medo Tô, tô que tô Não tenho medo de nada Ai, ela trancou a porta Ai Ai Jesus 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 Que susto Por que é que ela tem que ser assim? Por que é que ela tem que ser assim, meu Deus? Tá bom Tá bom Eu vou tentar bugar ela uma vez Eu vou tentar Eu já vi vídeos Como é que se faz pra bugar ela Tu taca o... Vai aqui pra trás desse amenzinho Já vi Só que eu não sei fazer E daí tu te agacha Daí quando ela vem Tu começa a entrar e sair da cama Ó, quando ela chegar Agora tu começa a entrar e sair Só que eu nunca consigo É que você vai super rápido Super rápido Super rápido Super rápido Começa com os adultos Com você E com o Nestlé Muito legal Essa iniciativa Vocês não acham? Tá todo mundo muito empolgado Com o novo aplicativo Nestlé Da Nestlé Nele a gente aprende Como é gostoso Cozinhar em família E como é importante Você fazer exercícios físicos Sem se esquecer De se hidratar E que se alimentar De uma maneira Muito mais saudável Escolhendo os melhores alimentos Pode ser muito divertido Então fique de olho Porque sempre quando aparecer Alguém na novela Usando o aplicativo Nestlé Você vai conseguir acessar Um conteúdo exclusivo Na nossa página do Facebook Nestlé Por crianças mais saudáveis Ajuda a você Eu acho que não deu certo, não Eu acho que não deu certo, não Eu não consigo Eu sou Eu sou assim Eu nunca consigo É impossível praticamente Pra mim fazer isso Tá Ai, eu dei ganho Calma que eu vou passar, tá gente Eu vou passar Eu tenho boninhos aí Que eu posso avançar Vamos ver O vídeo já tá com 7 minutos e 20 e poucos Eu vou com 10 minutos Já acho que já deu Só se agora eu consegui Muito pra frente E eu posso descobrir Como é que se buca Como é que se buca esse negócio Tá, vou abrir aqui Bem de boas E vou entrar aqui Dentro dessa coisa aqui Pra ela não me ver Senhor Ai, chega a me dar um treco Dá vontade de dar uns pulos Pulo Tá, ela não vai vir aqui? Tá bom então Então tá bom, né Então tá bom Feiosa Ela acabou de largar uma armadilha em algum lugar aqui E eu não sei Cadê ela Merda, merda Vai dar merda Vai dar merda Nossa, eu não acredito que eu consegui fazer uma volta Gente do céu Eu tô muito feliz Vocês sabiam que eu consegui bugar ela ainda hoje Só que eu tava jogando com minha amiga E daí eu entrei num buraco errado Que eu não podia ter entrado no esgoto Eu vou mostrar pra vocês Eu vou entrar nele Que não tem como sair Eu vou entrar lá Porque já tá no fim do jogo Eu vou só mostrar pra vocês Como é que é lá Só deixa eu cedo aqui Tomara que ela não me veja Porque eu vou ficar muito triste Pisei no sino Já era pra mim Já deu Tchau, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Assim, né Não tem mais o que eu fazer Porque agora eu vou morrer Eu não quero olhar pra trás Eu não quero olhar pra trás Sim Eu não vejo Eu não vejo Gente, eu tô muito feliz Eu nunca consegui me dar tão bem nesse jogo Eu sou muito ruim nesse jogo Normalmente Eu sou péssima nesse jogo Eu vou mostrar pra vocês Agora eu tô chegando em um lugar diferente Ai, eu tô chegando Meu Deus Meu Deus Gente Então tá Eu tô morrendo Não tem o que fazer Ela vai me atropelar Eu tenho certeza Ela vai me atropelar, viu? Me atropela, então Me atropela Me atropela Já que tu tem coragem Então tá, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu posso fazer mais um vídeo Parte 2 Tá bom? Se vocês gostaram Deixem seu like Não se esqueçam de se inscrever no canal Um beijo pra vocês E tchau Apaixonado E tchau